FALEMOS AGORA DOS CINCO PASSOS DA ORAÇÃO PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS Esses cinco passos são atribuídos a Shoghiefente, o guardião da fé Bahá'í, e se trataria de uma instrução que ele teria mandado a um dos Bahá'ís como um meio dele encontrar uma solução para os problemas que estava enfrentando usando o poder da oração. Essa declaração pertence à categoria de declarações conhecidas como notas de peregrinos e como tal, não tem autoridade, mas como parece ser particularmente útil e claro, sentiu-se que os crentes, que as pessoas que têm muita fé na oração, não deveriam ser privados disso. Primeiro passo. Ore e medite sobre isso. Use as preces dos manifestantes, pois eles têm o maior poder. Então, permaneça no silêncio da contemplação por alguns minutos. Segundo passo. Chegue a uma decisão e a mantenha. Essa decisão geralmente nasce durante a contemplação. Pode parecer quase impossível de realização, mas se parece ser como resposta a uma oração ou a uma maneira de resolver o problema, então, dê imediatamente o próximo passo. Terceiro passo. Tenha determinação para levar avante a decisão. Muitos falham aqui. A decisão iniciada com determinação é destruída e, em vez disso, torna-se um desejo ou um anseio vago. Quando a determinação nasce, dê imediatamente o próximo passo. Quarto passo. Tenha fé e confiança de que o poder fluirá através de você. O caminho certo aparecerá, a porta se abrirá, o pensamento correto, a mensagem certa, o princípio certo ou o livro certo será dado a você. Tenha a confiança que a coisa certa virá à sua necessidade. Então, à medida que você se levanta da oração, tome imediatamente o quinto passo. Quinto passo. Haja como se tivesse sido respondido. Em seguida, haja com incansável energia incessante. E enquanto você age, você, você mesmo se tornará um imã, o qual atrairá mais poder para o seu ser, até que você se torne um canal desobstruído para o poder divino fluir através de você. Muitos oram, mas não permanecem na última metade do primeiro passo. Alguns que meditam chegam a uma decisão, mas não conseguem mantê-la. Poucos têm a determinação de levar a decisão adiante, e menos ainda têm a confiança de que a coisa certa acontecerá para enfrentar suas necessidades. Mas quantos se lembram de agir como se tivessem sido respondidos? Quão verdadeiras são essas palavras? Maior que a oração é o Espírito em que ela é proferida. E maior do que a forma como ela é proferida, é o Espírito com que ela é tornada realidade. Terminaremos esse podcast 1844 com duas orações. A primeira é uma oração de cura e foi revelada por Bahá-Ulá, o profeta fundador da fé Bahá-Ulá. E a segunda é uma oração de ajuda e foi revelada por seu filho mais velho, Abdul Bahá. A oração de cura é a seguinte. Teu nome é minha cura, ó meu Deus, e a lembrança de Ti meu remédio. Aproximar-me de Ti é minha esperança, e o amor que Te dedico é meu companheiro. Tua misericórdia por mim é minha cura e meu socorro, neste mundo como no vindouro. Tua, em verdade, é isso todo generoso, o onisciente, a absoluta sabedoria. Bahá-Ulá. E agora a oração de ajuda de Abdul Bahá. Ó Tu que estás te envolvendo a Deus, fecha Teus olhos a tudo o mais e abre-os para o reino do Todo-Glorioso. A Ele exclusivamente pede o que quer que desejes. Dele exclusivamente busca o que quer que busques. Com um olhar realiza a Ele cem mil esperanças. Num relance cura cem mil doenças incuráveis. Com um vislumbre aplica um bálsamo em toda ferida. Com um aceno, livra os corações dos grilhões do sofrimento. Assim Ele procede. E que recurso temos nós? Ele cumpre a sua vontade. Ele ordena o que lhe apraz. Assim, te é melhor curvares a cabeça em submissão e colocar tua confiança no Senhor Todo-Misericordioso. Abdul Bahá. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto